Nesses últimos dias lançou o Infinix Note 12 Pro e a gente vai comparar versus o Infinix Note 12. São smartphones custo-benefício para 2023, isso eu já vou te adiantar. E eles têm um design bem diferente um do outro, o Infinix Note 12 tem outra pegada. Ele é bem bonito, tem uma traseira fosca, mas é um fosco que dependendo da claridade, tá vendo que ele tem aí o seu espelhado, ele tem esse conjunto de câmeras bem bonitão e ele é um pouquinho mais grossinho. E ele também tem impressão de digital aqui na lateral da tela, no seu botãozinho power. E aqui no Infinix Note 12 Pro já é outra pegada, outra coisa. Ele tem aqui uns glitters na sua traseira, não sei se vai dar para estar visualizando, mas é outro material. A gente tem esse conjunto de câmeras bem diferentão, parece que saiu mesmo de outro mundo. Mas eles dois são bem bonitos. Eu particularmente achei o Infinix Note 12 Pro mais bonito, mais premium do que o Infinix Note 12. E eu acho que ele também tem uma precisão um pouquinho melhor na sua impressão de digital. Funciona super bem. E as duas telas são exatamente iguais e do mesmo tamanho. São telas de 6.7 polegadas e telinhas AMOLED com a tecnologia de economia de bateria. E a qualidade da imagem também está sensacional. Então em tela é a mesma coisa, tanto em fluidez quanto aí na tecnologia. O que vai diferenciar um pouco vai ser os seus processadores. É claro que a gente teve uma melhora, mas foi bem pequena, mas a gente teve uma melhora aqui no Infinix Note 12 Pro. Porque ele vem com o Helio G99 e o Infinix Note 12 vinha com o Helio G88. Então teve uma melhorinha aí quando se fala nesses processadores. E sem contar que o Infinix Note 12 tem 6 de RAM e o Infinix Note 12 Pro já tem 8 de memória RAM. Para você entender melhor, mais na teoria da potência de cada processador, a gente faz o teste no Toto Dentimark e mede a sua pontuação. Quanto mais alta for, melhor é o processador. Para você ter uma ideia, o Infinix Note 12 Pro bate cerca de 355 mil pontos e o Infinix Note 12 238 mil pontos. Para quem conhece o smartphone da linha da Xiaomi, o Redmi Note 11, o Infinix Note 12 é praticamente a mesma potência que ele. E o 12 Pro já é mais potente. E a gente teve uma mudança também nas suas câmeras. O Infinix Note 12 Pro eu acho que está com câmeras melhores do que o Infinix Note 12. Ele tem a sua câmera padrão de 108 megapixels com sensor da Samsung. A gente vai ter no Infinix Note 12 uma câmera padrão de 50 megapixels com sensor da Samsung também. A gente tem o modo retrato de 2 nos dois. E a sua câmera de selfie dos dois é de 16 megapixels. Então, basicamente, o que mudou foi a sua câmera padrão. As outras câmeras manteve sendo a mesma. Mas deixe nos comentários se você achou que teve alguma diferença entre eles. Em bateria, como eles têm exatamente o mesmo tamanho, eles têm a mesma miliaperagem. 5 miliaper a hora que a gente já testou, dura o dia inteiro. Se você tiver um uso mais maneirado, por exemplo, sair para trabalhar o dia inteiro e só mexer nele à noite, ele pode durar até um dia e meio de bateria. Então, isso é muito bom. E áudio estéreo, NFC, é claro que os dois têm. E os dois também têm entradinha para fone de ouvido. Então, falando sobre custo-benefício em telas, a mesma coisa. O processador teve uma melhora sim. Em câmeras também. Deixe nos comentários o que você achou. Qual deles você prefere. Eu vou deixar o link aí na descrição para você garantir o seu. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. E até o próximo vídeo.